Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e hoje estou fazendo este vídeo para participar da corrente Nostalgia. É um projeto onde todos os participantes vão fazer um vídeo qualquer recomendando algum jogo para crianças. São vários produtores de conteúdos envolvidos e você pode encontrar o link de cada vídeo produzido na descrição deste vídeo. Então depois que você terminar de ver este vídeo, corra na descrição e veja o vídeo dos outros participantes pessoal. Isso é muito importante e também vai fazer com que você conheça outros produtores de conteúdos muito bons. Então falando do jogo que eu escolhi, este que você está vendo na tela, trata-se do jogo chamado Catch. Quando fui escolher o jogo eu queria algo que fosse acessível para o maior número de pessoas que verem este vídeo. Tinha que ser um jogo leve, que não exija um hardware muito bom para rodar e tinha que ser também de licença livre, sem custo. A plataforma é Windows, pelo menos esta versão que você está vendo, porém eu sei que o jogo também está disponível para o Android. Sendo assim vou deixar o link de download na descrição para que você possa baixar para as duas plataformas citadas. Falando agora um pouco sobre o jogo, como vocês podem ver é um jogo de plataforma 2D e também quebra cabeças e traz uns personagens bem fofinhos com elementos visuais lindos. Músicas e efeitos sonoros muito atrativos, níveis alucinantes com cenários exclusivos e muita diversão. Então, se você tem um filho, vai se divertir horas e horas jogando com ele. O nosso personagem principal entra em apuros quando um exército de criaturas do mal invadem sua terra natal, cujo nome é Kubica. Catch vai persegui-los até o outro lado do mundo e não vai parar até que seus amigos estejam em segurança e haja paz outra vez. Construídos com blocos, esses mundos malucos e divertidos, repletos de perigos e surpresas, os níveis giram e mudam de forma, atiram você no ar e levam você ao subterrâneo. Corra para percorrer os desafios, salvar os seus amigos e combater as detestáveis criaturas do mundo de Kubica. É isso aí pessoal, esta foi uma pequena resenha do game, lembrando que na descrição tem o link dos vídeos dos outros participantes, e também o link para download do jogo para as plataformas Windows e Android. Espero que tenham gostado do vídeo, vamos ficando por aqui e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.